Nesse vídeo, nós vamos comentar sobre 5 fundos imobiliários que estamos comprando nesse mês de setembro, nesse mês que está começando. E muito mais do que isso, vou te explicar por que a gente está comprando esses fundos imobiliários, por que a gente está investindo milhões de reais neles na carteira dos nossos clientes de gestão. E muito mais importante do que isso, eu quero te mostrar a estrutura por trás de uma estratégia clara, uma estratégia que te dê clareza sobre o que fazer, sobre quais ativos comprar, quando comprar e quando vender. Porque, independentemente de você seguir a nossa estratégia ou não, você precisa ter uma estratégia. Então, encara esse vídeo como um vídeo educacional e não como uma diquinha de investimentos, porque quem encara como uma diquinha não tem resultados, beleza? Se isso faz sentido para você, senta o dedo no like, te inscreve no canal se você é novo e clica no sininho para ser notificado a cada vídeo novo aqui do Clube do Valor e vamos que vamos! Bom, se você clicou aqui nesse vídeo, eu sei que você ou já investe nos fundos imobiliários ou gosta muito desses ativos que a gente tem aqui no Brasil. E isso, eu já te adianto, isso é muito bom, isso é ótimo, porque a gente, aqui no Clube do Valor, a gente também gosta bastante dessa classe de ativos, que não apenas paga bons dividendos, mas também é um dos melhores jeitos de investir no mercado imobiliário como um todo. Se liga nesse gráfico que está na tela aqui agora, a gente consegue ver claramente a classe dos fundos imobiliários superando várias outras formas de investir aqui nos últimos anos. E se você não tinha visto ainda um gráfico como esse, já aproveita e deixa aqui um like nesse vídeo. Mas bom, alinhados quanto a isso que o José acabou de mostrar, deixa eu falar um ponto muito importante, tá? Esses fundos imobiliários que a gente está comprando, a gente está comprando para os nossos clientes aqui, no nosso serviço de Wealth Management, eles não são apostas, eles não são recomendações para que você faça o mesmo, porque a forma mais rápida de perder dinheiro é sair comprando ativos que você não tem noção do porquê você está fazendo, do porquê você está comprando. O que eu estou fazendo aqui é sendo transparente do meu trabalho de gestão. Eu, Ramiro, sou gestor profissional de investimentos, sou cofundador do Clube do Valor, que é uma gestora, beleza? Eu vou te explicar quais fundos a gente está comprando e porquê e como funciona a nossa estratégia, que é o principal. Então, já de cara eu quero falar que o primeiro fundo que a gente está comprando é o RB Capital Fundo de Fundos, um fundo de código RFOF11, que é um fundo de papel que investe em outros fundos imobiliários. Tem, especificamente falando, uma ampla carteira de fundos imobiliários, focada mais em recebíveis imobiliários, fundos de laje corporativa e também de logística, principalmente. A carteira do fundo vai estar na tela agora para você dar uma olhadinha. E para você perceber de cara que esse fundo contempla na carteira dele vários fundos famosos e com uma excelente diversificação. Raramente um fundo passando de 8% de peso. Esse fundo aqui, ele tem uma relação de preço por valor patrimonial de 0,93 e uma mediana de dividend yield dos últimos 12 meses de 0,73, o que o torna mais ou menos o quinto fundo mais barato de acordo com a nossa estratégia, o multiplicador de dividendos. E antes de falar sobre a nossa estratégia, quero passar a bola aí para o José, para que ele explique um pouco de como é que é esse processo, qual é o racional da estratégia, como é que a gente fez para chegar nesse primeiro e nos outros quatro fundos imobiliários que eu vou te explicar. Então, a nossa estratégia aqui no Clube do Valor, a estratégia do multiplicador de dividendos, que a gente já vai falar um pouco mais sobre isso também, a gente começa tirando aqueles fundos que na nossa visão, nos nossos estudos, não são tão interessantes assim. Que fundos que são esses? São fundos que tenham menos de 200 mil reais de liquidez diária, e a gente tira esses fundos por causa do risco de liquidez. São filtros que não paguem dividendos de forma estável, a gente passa um filtro de estabilidade justamente para pegar aqueles que pagam de forma previsível e estável. A gente tira fundos que sejam dos setores de desenvolvimento e incorporação de imóveis, por eles terem um risco maior atrelado às operações que estão dentro deles, frente aos outros fundos que a gente também tem disponível aqui no Brasil, e a gente também acaba tirando os fundos que têm menos de um ano de idade, porque com menos de um ano de idade tem vários fatores que a gente não consegue analisar direito, principalmente a questão da liquidez e da estabilidade de pagamentos. E desses que passam de todos esses filtros que a gente coloca, os que a gente não excluiu, a gente escolhe justamente os fundos que estejam baratos e pagando bons dividendos. Sim, recentemente eu gravei um vídeo de acho que quase 40 minutos explicando no mínimo detalhe como funciona essa estratégia, como funciona essa estratégia que a gente também chama de multiplicador de dividendos, porque se é isso que você quer, se você quer ganhar mais dividendos e com a segurança de um investimento com um risco controlado, um investimento muito bem diversificado, eu te convido a assistir essa aula, vai ter um link aqui em cima, vai ter um link aqui embaixo na descrição, no comentário fixado, vai ter um link para essa aula que eu tenho certeza que você vai fazer ótimo uso na sua jornada enquanto investidor. Até quando você vai se registrando na aula, deixa eu falar sobre o segundo fundo imobiliário que a gente está comprando, que é o Rio Bravo Fundo de Fundos. Ele é um fundo de código RBFF11, também é um fundo de papel, também é um fundo que investe em outros fundos imobiliários, ele tem uma ampla carteira que ocupa uma página inteira no relatório mensal desse fundo aqui. E o maior peso dele é o fundo MXRF11 com 7,6% de peso e a partir daí os pesos vão sendo menores. E esse último fundo aqui com 0,0% de cima, a participação ali, a pressa a se finalizar, é o REC Recebíveis Imobiliários. Bom, por que a gente está comprando esse fundo? Porque, de novo, ele está barato, ele está com uma relação de preço para o valor patrimonial ali na faixa de 0,93% e uma mediana de dividend yield na faixa de 0,73% e aí ele está lá também entre os cinco fundos mais baratos atualmente. E aí eu te pergunto, você já investiu em um desses dois fundos que a gente já citou? Sim ou não? Comenta aqui abaixo o porquê, enquanto o José vai te explicar o terceiro fundo que estamos comprando, que eu te adianto, não é um fundo de fundos. Bom, o terceiro fundo aqui dessa lista é o fundo BB Progressivo, o BBF11B. É um fundo de tijolo do ramo de lajes corporativas. Esse é um fundo que tem dois imóveis, o CARD, que é o Centro Administrativo Rio de Janeiro, e a Sede 1 em Brasília. Esse fundo, atualmente, ele está com uma relação entre preço e valor patrimonial de 0,98 vezes, ou seja, está mais ou menos perto de 1, mas está com a mediana do dividend yield nos últimos 12 meses de mais de 1%, está em 1,06%. Isso faz com que o fundo ocupe ali uma das primeiras posições do ranking, a posição número 3 do ranking. Pensando que esses fundos que a gente mostrou aqui, provavelmente não são os fundos que você mais ouve falar. Não é um MXRF11, não é um HGLG11, não é um HCTR11, por exemplo. E é verdade. Por quê? Porque aqui no Clube do Valor a gente investe em valor. E investir em valor envolve comprar ativos que, muitas vezes, podem ali estar com um problema, podem estar menos populares. Só que investir justamente nesses fundos foi o que trouxe, por exemplo, esses resultados aqui em algumas simulações que a gente fez no passado. Essa estratégia mostrou um ótimo resultado ao longo dos anos. E não apenas nesse gráfico, mas também nessa tabela que está aparecendo aqui na tela, em que mostra que não apenas o retorno total da estratégia foi maior, mas também que o risco foi muito em linha com a própria média do mercado, foi muito em linha com o que é esperado dessa classe de ativos. E aqui não é uma questão de opinião, é uma questão de número, de dado, de teste. E além dos resultados financeiros, dos números, dos gráficos que a gente está te mostrando, também é muito importante ter clareza na hora de investir. E é justamente isso que acontece quando você começa a aplicar uma estratégia que te dá essa clareza. Uma estratégia que é fácil de seguir, que tem um passo a passo claro, que é muito fácil de entender quais são os ativos que estão entrando ou que estão saindo da estratégia, por exemplo. Porque é justamente isso que eu estou te falando. É fácil de encontrar os fundos e é justamente isso que eu estou te convidando de novo para dar uma olhada nessa aula que eu acabei de te falar. Então vai ter um link aqui na descrição para você que quer dar esse passo, que quer começar a investir com uma maior clareza, sabendo o que você está fazendo. Beleza? Bom, mas fala aí, Ramiro, qual que é o último fundo imobiliário que a gente vai citar aqui no vídeo de hoje? E também nas primeiras posições do ranking, e por isso também estamos comprando, tem um fundo chamado XP Properties, que é o código XPPR11. Esse aqui também é um fundo de tijolo que diversifica aí em diferentes ramos. O que esse fundo investe mais especificamente? A gente liga só nessa imagem que está na tela. Você pode ver os cinco imóveis, e tem mais um em construção, que o fundo investe, que estão nos ramos de lajes corporativas, educação e hospitais. E todos esses imóveis estão no estado de São Paulo, conforme esse outro gráfico que está na tela. Esse fundo é o segundo fundo mais barato, de acordo com a estratégia multiplicador de dividendos, aquela que você pode aprender na aula, que o José já mencionou, que o link vai estar na descrição. E ele está com uma relação de preço por valor patrimonial de 0,83 vezes, e uma mediana de dividend yield de 0,72% nos últimos 12 meses. Bom, o último fundo é o seguinte, você deve ter percebido que ele provavelmente está barato. E sim, ele está com uma relação preço por valor patrimonial de 0,87 vezes, e uma mediana de dividend yield de 0,74%. Esse fundo também é um fundo de tijolo, mais especificamente do ramo de lajes corporativas. Talvez você já tenha nos ouvido falar dele, porque ele é aquele fundo que investe em diversos escritórios de tipo A, AA e AAA, nos estados do Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo e também no Distrito Federal. E ele está nada mais, nada menos do que na primeira posição da nossa estratégia. Falo aqui do fundo de código RECT11, o REC Renda Imobiliária. Beleza? Se você gostou desse vídeo, espero que você tenha gostado, compartilhe com seus amigos. Aqui está o teu próximo passo, aperta aqui para assistir a aula no multiplicador de dividendos. e se inscreve no canal se ainda não está inscrito, estamos juntos. Um abraço, até mais!